Deputado Kim, boa tarde. Eu acho que em relação à questão relacionada ao recebimento da senhora Luciene no Ministério, eu acho que já falei a respeito de todos os regramentos e de tudo o que aconteceu. Eu já respondi à sua questão. Em relação ao recebimento dessas pessoas em agendas, no começo do ano, eu quero lembrar que essa mulher tinha uma sentença absolutória. Ela só veio ser condenada agora no fim do ano. Ela era representante indicada por associações. Agora, uma coisa que eu preciso dizer, e eu já respondi, como eu já disse à sua questão, eu já imaginava que o senhor não consideraria suficiente a minha resposta. Até porque o senhor, da última vez que eu estive aqui, o senhor foi muito cordado comigo. Falamos depois, o senhor faz videozinhos, cortezinhos, para dizer que venceu o debate. Isso é tipicamente do grupo que o senhor, do grupo de extrema-direita. Isso é uma opinião política minha, do qual o senhor é um dos líderes e que tem como algo usual fazer insinuações difamatórias, como essa que o senhor faz agora a meu respeito. Então, o senhor vai recortar esse vídeo e dizer que venceu um debate que o senhor nunca se propôs a fazer. E eu não fico surpreso com isso também, com a sua postura. Como eu já disse, o grupo ao qual o senhor pertence é um grupo que é um dos maiores responsáveis pela desestabilização da democracia brasileira nos últimos tempos. E, além disso, é um grupo também responsável pela deterioração do debate público no Brasil. O que já foi reconhecido... Não, desculpe, desculpe. Não, ministro, me desculpe. Não, não, desculpe. Para dizer que eu acho que não é o seu papel aqui. Não, desculpe. E a senhora, a senhora está me interrompendo. Eu estou interrompendo. A senhora está me 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 interrompendo. Não seja machista, ministro. Respeita a presidente da comissão, ministro. Respeita a presidente da comissão. Respeita a presidente da comissão, ministro. Ministro, eu sou a presidente dessa comissão, sou eu que conduzo, eu estou interrompendo porque o senhor passou da sua resposta para ataque a grupo, ao parlamentar e a grupos políticos, o senhor não está aqui, o senhor é ministro do Brasil inteiro, o senhor é ministro de todo o Brasil, toda a população, direita, esquerda, centro, eu estou interrompendo como presidente, é meu direito fazer isso, porque o senhor não pode atacar grupos políticos aqui dentro, isso aqui é um parlamento, isso aqui é uma casa plural e não é o seu papel, como, não é o seu papel, como ministro de Estado, sou ministro de governo, sou ministro de Estado, por favor, não é esse papel atacar grupos políticos, responda ao deputado Kim, sem acusações às parlamentares. Eu tenho o direito de me posicionar politicamente porque fui vítima de ataques e posso mostrar aqui, o deputado faz uma série de videozinhos, coloca aqui uma série de posts, atacando a minha honra, fazendo insinuações e, portanto, eu tenho o direito de responder na condição de ministro de Estado que sou. Não vou aguentar esse tipo de ofensa que o deputado faz de maneira sistemática. Quero reafirmar o que disse, o deputado, ele vem atacando, fazendo insinuações que considero eu que são insinuações de caráter criminoso. Deputado, inclusive, o seguinte, se o senhor acha que há alguma coisa de errado com as condutas que são tomadas pelo ministério, tome as providências cabíveis, caso o contrário, o senhor estará prevaricando. Tome as providências que tem que tomar. Aliás, eu gostaria de aproveitar esse momento e deixar minha solidariedade com alguém que vem sendo atacado sistematicamente pelo senhor e pelo seu grupo. Pô, pelo seu grupo. Aliás, vou reformular o que eu disse, não é pelo senhor, pelo seu grupo. Por um ex-membro do seu grupo, com quem o senhor disse que tem afinidades ainda em nota pública, que é o padre Júlio Lancelotti. Eu quero aqui franquear minha solidariedade com o padre Júlio Lancelotti, que tem sido vítima de ataques covardes por parte de um ex-membro do seu grupo. E que não aceita o trabalho que faz o padre Júlio Lancelotti. Deputado, aqui um minuto para a sua réplica. Pedir para agregar o tempo de liderança, presidente? Pois não. Vamos lá. Do xilique aqui do ministro. O primeiro ponto que eu preciso colocar... O primeiro ponto que eu preciso colocar... A palavra está comigo, deputado Sola. Eu estou lhe pedindo a... Deputado Sola, por favor, dirija-se essa presidência que a presidente toma providências. Eu estou pedindo a questão de ordem, presidente. Questão de ordem? Qual é o artigo, deputado? Não, questão de ordem no meio da fala de outro deputado não existe. Ele está na réplica. Por favor, deputado Kinho. Não existe questão de ordem no meio da fala do deputado. Está parteando. Eu não entendo esse desespero que está permeando aqui, parece, esse desequilíbrio que está permeando o debate aqui por parte do ministro, por parte de deputados da base do governo. Primeiro, porque, senhor ministro, vossa excelência está mais do que convidado a se inscrever no meu canal, clicar no sininho para receber as notificações, porque lá eu coloco o vídeo na íntegra. Se vossa excelência só assiste rede social de recortes, vossa excelência apenas encontrará recortes. Agora, se quer ver todos os vídeos na íntegra, todos os debates com todos os ministros, eu publico na íntegra no meu canal do YouTube, que é uma rede de vídeos longos. Então, se vossa excelência quiser assistir ao nosso debate, fazer parecer que vence, não. A pessoa assiste o debate na íntegra e ela tem opinião própria. Evidentemente que eu vou postar nas minhas redes sociais os debates do qual eu faço parte e nada mais além disso. Outra relação, um ponto que, bom, vários questionamentos ficaram sem resposta, né, vossa excelência não falou sobre a preocupação com as vítimas de crimes, vossa excelência não falou sobre o combate ao crime organizado, vossa excelência não falou sobre a reunião da coordenadora do Ministério de Vossa Excelência com a ONG do Comando Vermelho, vossa excelência também não falou sobre o corte de 3 bilhões e 800 milhões de reais em saúde, em livros didáticos e o perdão de 7 bilhões para empreiteiras corruptas, vossa excelência não falou sobre o vínculo de parlamentar petista acusado pela Polícia Civil de São Paulo de envolvimento com o PCC e de repasses para o PCC e de mandar matar, inclusive, um ex-assessor justamente para pagar, de mandar matar um ex-assessor justamente para pagar essa dívida de sangue com o crime organizado, colocou que eu faço insinuações difamatórias que eu estaria prevaricando. Ora, ministro, se eu estou cometendo tais ilegalidades, se eu estou cometendo tais ilegalidades, seja no âmbito criminal, no âmbito cívico, vossa excelência já teria, não tenho a menor dúvida, me processado faz tempo, não processa porque sabe que esses crimes, essas difamações, essas injúrias... ... ... ... ... ... Então, senhor ministro, vossa excelência colocou que eu faço insinuações difamatórias, o que eu poderia até estar prevaricando, se não tomasse uma atitude contra o Ministério de vossa excelência, pois, muito bem, então, vossa excelência pode ingressar com ações judiciais contra mim, pode me processar contra todas essas insinuações que vossa excelência acredita serem difamatórias, não é isso que vossa excelência colocou no início da sua exposição? Vou processar todos aqueles que têm me difamado, que têm me atacado, pois, muito bem, se eu disse alguma mentira sobre vossa excelência, eu desabonei a honra de vossa excelência de alguma maneira com uma notícia falsa, aponte essa notícia para o judiciário que eu serei condenado e serei obrigado a me retratar e a indenizá-lo, mas vossa excelência não o fará porque vai perder e sabe que perderá, sabe que não há mentira, sabe que não há prevaricação ainda, sei de onde vossa excelência ainda retirou e me processa, então também faça uma representação ao Ministério Público por eu estar prevaricando, para eu ser preso por prevaricação, vossa excelência não vai fazer porque sabe que aí, sim, será vossa excelência processada por denunciação caluniosa, porque sabe que não há crime algum e isso está muito mais do que claro, então todo esse desequilíbrio e não responder todas as perguntas incômodas ao Ministério, que coloquei com muita tranquilidade, coloquei com muita serenidade para vossa excelência não foram respondidas porque vossa excelência não possui as respostas, porque todas essas respostas não podem ser dadas, todas essas respostas vossa excelência não tem porque são notícias e são fatos desabonadores ao governo, ao Ministério de Vossa Excelência, a vossa excelência pessoalmente que não há resposta, quando não se sabe combater no mérito, quando não se sabe responder o fato, ataca-se o interlocutor, ataca-se o mensageiro. E se vossa excelência quer colocar que o grupo que eu represento com muito orgulho, sou fundador e coordenador nacional do Movimento Brasil Livre, desestabiliza a democracia brasileira, me perdoe, o governo que vossa excelência faz parte, teve diversos membros aí condenados por implementar uma ditadura da propina em relação a esse congresso nacional, e aí sim, solapar a nossa democracia e com muito orgulho derrubamos esse governo. Pô Kim, o que você tá fazendo aí? Tô dando uma olhada aqui no WhatsApp, nas nossas comunidades, Porto Alegre tá bastante ativo, o pessoal tá quebrando o pau, sempre o pessoal quebra o pau na comunidade de debates, o pessoal do time de tecnologia tá aí ajudando a gente a desenvolver aplicativos, tem voluntários de memes também, tem 354 mensagens sem ler, eu fico até com medo. Tem a resenha da pipoca pro pessoal que fica aí curtindo filmes aí, resenhando sobre o filme que assistiu. Entra aí nos nossos grupos de WhatsApp, que estão muito legais, tô interagindo aí o máximo que eu posso, espero que ninguém mande nenhuma mensagem decorosa enquanto eu tô mostrando aqui as telas dos grupos, é muita coisa. Então você que quiser entrar nos nossos grupos de WhatsApp, é só você entrar no site e escolher lá de onde você é, que você já vai participar.